Olá! Você quer entender mais sobre a diabetes e, na verdade, compreender que diabetes não tem a ver só com dieta, mas principalmente com estilo de vida? E até mesmo como eu reverti meus sintomas de diabetes há quase 13 anos atrás e posso consumir alimentos sem me preocupar mais com a minha glicemia? Então, vamos aprender mais! O índice glicêmico aumenta com o cozimento. Cozimento, quanto mais cozido é o alimento, maior seu índice glicêmico devido à quebra dos seus açúcares. Em minhas palavras, acredito também que redução do valor nutricional e mais toxicidade também prega uma parte, porque a gente sabe que os AIDS são diabetogênicos, uma das toxinas do cozimento, assim como a gente viu ali os aleus também. Então, forma física. Quanto mais processado é o alimento, maior é o índice glicêmico. A B instantânea tem o índice glicêmico de 79, enquanto os flocos laminados de A B é 55. Porque a gente não é pássaro, não é feito para consumo de grãos. Mas, por que então consumir o grão levemente processado e não consumir o grão germinado, como um pássaro faz no seu papo? Fibra solúvel. Quanto mais fibra insolúvel e solúvel, menor é o índice glicêmico. Ao aumentar a viscosidade do conteúdo dos intestinos, a interação entre o amido e as enzimas digestivas são reduzidas, resultando em menores e mais lentas elevações da glicemia. E agora, jejum e diabetes. Ou seja, até mesmo o jejum hoje em dia está sendo mostrado protetor da diabetes. A autofagia basal, que é um processo que ocorre a nível celular quando a gente jejua, quando a célula é privada de nutrientes, ocorre uma baixa taxa em eucariontes, ou seja, organismos mais complexos. Como um mecanismo de controle de qualidade para limpar e reciclar danificados componentes redundantes da célula, incluindo organelas, ou seja, os compartimentos da célula que cada um faz uma coisa, agregados de proteína, ribossomos, lipídios. É literalmente reciclar e jogar fora tudo que está desnecessário, velho, né? Renovação. A contínua limpeza da casa pela autofagia tem sido recentemente demonstrado ser importante para a fisiologia, assim como a viabilidade das células beta-pancreáticas. Na ausência da autofagia, células beta entram em apoptose e mostram supressão do estímulo da secreção de insulina pela glicemia. Por que é a autofagia tão importante para a homeostase das células beta? Enquanto é possível que a autofagia em geral é crucial para a função das células beta, evidências apontam para a mitofagia, ou seja, a fagia da mitocôndria. A autofagia da mitocôndria como sendo de significância prioritária, devido a mecanismos de regulação da secreção de insulina de acordo com a glicemia, que não funcionam devidamente quando a autofagia não ocorre, e assim acumulando radicais livres e prejudicando seu funcionamento. A conclusão é que o aumento na autofagia em resposta aos lipídios serve como um mecanismo de proteção contra a lipotoxicidade. Lipotoxicidade é toxinas causadas por excessos de lipídios no organismo. A gente come muita gordura, isso acaba parando no sangue, encobrindo as células e causa uma toxicidade de lipídios. E a mitocôndria, ou seja, a usina de energia da célula, que gera o ATP, que gera energia, que faz a gente rodar, a gente funcionar, acaba também gerando muitos radicais livres, espécies reativas do oxigênio, como a gente chama. Então, quando a gente não permite a autofagia de ocorrer, ou seja, fica comendo o tempo inteiro, o dia inteiro, sem parar, isso acaba desgastando a mitocôndria demais e ela nunca se renova, nunca mantém um processo de controle de qualidade, que ela tem que estar desgastando e se renovando, desgastando e se renovando. É que nem você, pratica uma maratona, corre por 4 horas. Se você não for dormir e descansar, no dia seguinte você não consegue rodar a maratona de novo. E no dia seguinte, se você não descansar seus órgãos, suas células, da comida do dia anterior, do desgaste do dia anterior, você vai precisar rodar de novo, você vai precisar comer de novo, viver de novo, escalar em árvore de novo, um monte de coisa. Então você precisa dar um descanso. Da mesma forma que você malha e dá descanso aos seus músculos, você tem que dar descanso aos células e os órgãos do seu corpo através de sono, descanso, breves períodos sem alimentos, como um jejum intermitente. Isso seria, essa autofagia nada mais é do que um jejum intermitente. Eles já não estão nem entrando na questão de jejuns longos, como você talvez já tenha visto eu falando aqui no canal. Vou mostrar outras pesquisas sobre o jejum diabetes, até com os jejuns um pouco mais longos, mais ainda assim. O que eu quero mostrar com esse vídeo é que se você é diabético, se você está querendo ajudar um ente querido, alguém a compreender e a se livrar às vezes da diabetes ou melhorar consideravelmente o seu estado, é entender que não é só dieta. A gente vai falar em outro vídeo que a culpa da diabetes não é a fruta. Todos os fatores de estilo de vida contam para uma doença. Ou seja, doença e saúde é multifatorial. Você não pode esperar que eu malho, então eu vou ser saudável. Ou eu malho, então eu vou queimar a gordura que eu consumo. Ah, eu tomo sol, então o sol é o melhor remédio, então eu não vou precisar de mais nada. Não. São inúmeros fatores de estilo de vida que sempre pegam uma parte na sua saúde. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo. Se cadastra na mala direta do site e do blog. Fique ligado nos cursos, retiros e palestras ao longo do ano. Principalmente os retiros ocorrendo aqui no Espaço Saúde Fugal, em Saquarela, em janeiro e julho. Além disso, temos sete livros já publicados. Curso Culinário Online, o VegFit, no Hotmart. Tem muita informação gratuita no site YouTube, e-book, Instagram. Tem três documentários aqui no canal. e muita informação para você fazer sua mudança de estilo de vida. E eu ainda atendo como nutricionista clínico na cidade onde estiver. Então, muita, mas muita saúde frugal e estilo de vida para proteger a sua saúde. Até a próxima. Música 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 Música